Pátio, Guaridas, o laboratório do Brewster. É aqui que a peça do Éden estará localizada. Sem pontas soltas. Agora, desacoplar a locomotiva e criar uma distração. Onde está? Cadê o suprimento do Brewster? Frouxo. Fala, galera. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos continuar aqui a nossa série de Assassin's Creed Syndicate. Eu estou aqui agora no comando da Eevee. E já estou no esquema aqui para Sobiar. Sobiar. Ok, vamos lá. Vamos matá-lo furtivamente. Furtivamente não. É assassinato de cobertura, né? Fala. Beleza. Foi seu primeiro tiozinho aqui. Vamos saquear ele. Eu gostei muito da personagem já. Achei muito legal a roupa dela e ser também uma personagem feminina em Assassin's Creed. Eu não sou das antigas, mas eu acredito que seja o primeiro, não tenho certeza. Me corrija se eu estiver errado. L2 para mirar e arremessar a faca. Vamos arremessar duas porque eu não acertei a cabeça, né? Mas ok. Vamos lá. Ela faz a mesma coisa que o irmão dela. Quando ela agacha, ela coloca o capuz. Vamos, Liz. Esca parada aí não. Conversamos com a parada. Aqui é o tiozinho. Tem uns caras lá na frente, tomar cuidado. Aeee, desce, desce. Gerais, gerais. Arremesso rápido. Como que é o arremesso rápido? Eu não apertei, mas não deu nada. Acho que ele tá... Ah, não. Pensei que ele estava longe, mas tá ok. Vamos lá. Continuando aqui. Tentar ir furtivamente para não dar ruim para mim. Certo, vamos subir aqui. Ai, ai, ai. Ficou o inimigo para trás. Eita, nossa. Ali fez o risco. Eu ia dizer que não tinha mais ninguém. Ela luta com o que? Com essa arma aí que eu não sei o que que é? Que é um pé de cabra? O que é isso, gente? Ficou o inimigo para trás? Acho que eu não vou precisar voltar, não. Apesar de que eu tô vendo ali no mapinho que tem alguma coisa ali para trás, né? O que que é? Uma caixa? Mas deve ser por cima. Ficou para trás, gente. Então acho que não vou voltar, não. Vamos prosseguir. Vamos ver se tem mais inimigo aqui. Ah, tá. Pensei que ela não ia ter a visão também, mas ela... Beleza. Tem aqui umas prisioneiras ou um viajante? Quem são vocês? Certo. Ok. Ah, tem dois inimigos lá na... Vamos cuidar daqui. Aqui. Bom, são dois. Tentar vir aqui por baixo rapidinho. Tem como pegar aqui pelo pé, será, gente? Ah, não tem ponto. Ah, tem sim. Brilhou o cara de ver... Ai, ai, ai. Ai, deu, 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 deu. Certo. Ela puxa pelos pés também? Ah, não. Ah, sei lá o que ela faz ali. Dá um golpe. Tem mais uma caixinha marcando ali no mapa. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, é aquele baú ali. Nossa, eu deixei um para trás mesmo. Que chato. Vamos pegar esse daqui. Ih, rapaz. Ela também é bem rapidinha nos golpes, hein? Fala sério. Tem uns combos ali bem interessantes. Beleza. Deixa eu pegar logo esse baú aqui. São baús, né? Eu falo caixas, mas são baús. Agora sim, vamos subir. Legal esse esquema de estar trocando de personagem. Acho bem bacana os jogos assim. E eu estou chegando no meu objetivo aqui. De soltar aqui... Fazer o quê? Soltar o quê? O vagão aqui dos demais? Não. Nossa, gente. Essa ali que é... Não enxerga as coisas. Opa! Apertar o quadrado aqui. Hum... Ficou para trás, tio. Falamento. Nossa. Só tem um pouquinho de cara aqui, né? Primeiro uma visão de pássaro. Todo cuidado é pouco. E eu só tenho a minha faca. Deixa esse povo passar. E esse de guarda aqui já foi para o brejo já. Pronto. Ai, ai, ai. Aquele cara também é inimigo, velho. E eu não sabia não. Marcar aquele dali. Ok. Pegar esse aqui por trás. Pronto. Tem mais inimigo me vendo. Será que era aquele dali da frente? Cheguei ao ponto de vantagem. Ok. Vim lá na frente que eu fiquei com medo dele me ver. Eita, nós. Estão virados para cá. Ih, tem um ali. Deixa eu vir para cá, então. A minha bunay do outro lado tem três, quatro caras, sei lá. Vou pegar esse daqui que está de costas. Está sozinho. Pronto. Eu fico andando com essa minha visão ligada aí. Eu acabo esquecendo de desligar, tirar ela no caso, né. Ah, tem um feno ali para eu me esconder também. Subir aqui. De enxergar melhor. Um cara ali. Ah, marquei agora. O lugar que eu tenho que ir. Ah, é ali o lugar que eu tenho que ir. O que eu estou fazendo aqui? Vamos descer aqui então. Nossa, ela não desce se segurando. Tudo bem. Será que ela sobe por aqui? Sobe. Ninguém vai me ver, né? Claro que não. Pronto. Cheguei aqui no local, vamos ver. Olha os corvos. Ah... Preciso de mais duas semanas com o dispositivo. Suas práticas questionáveis estão começando a atrair atenção indesejada. Teve tempo suficiente para alcançar resultados, Sir David. Não estava ciente que você esperava que eu me comportasse como um cachorro! Permita-me lembrá-lo da sua obrigação com a Ordem. Senhorita Thor, me controla como há um cavalo Sir David, eu voltarei amanhã Se você não tiver revelado os segredos do dispositivo, esqueça seus cachorros e cavalos Vou dá-lo para os lobos Bom dia Apenas me prometeram um passeio pela propriedade, senhores Quem te enviou? É um dos espiões do Queen Levem um homem para o interrogatório Beleza, seja um assassino, tem um tutorial aqui, vamos ver Ok, então vamos lá Minha visão de águia está aqui, eu já tinha marcado esses caras, mas tenho que marcar de novo Marca aquele dali, vamos ver se tem mais para trás Tem mais um ali, esse cara não tinha morrido Ah não, esse cara, eu matei aquele cara, não matei não Bom, sei lá, salto de confiança, não é salto da fé mais, gente Vambora Esse foi o primeiro do jogo aqui Agora tem dois caras aqui, eu quero saber como é que eu vou sair daqui Vem pra cá tio, chega mais Ah, eu tenho um assovio, cara Pronto, um já foi E tá bem escondido Pronto, consegui matar os carinhas aqui Deixa eu só ver, cadê os outros Vou confundir no botão de Da visão aqui, fala sério Meu local tá bem aqui Na frente Eu nem vou arriscar pra direita onde aquele carinha tava Aqui é pra não perder tempo Já que, né, eu não preciso passar por lá Tem um carinha aqui Já marquei ele Agora, será que tem como passar aqui por trás? Mas, me deu uma leve impressão que dava, mas não dá não Mate inimigos com barris Vende Zero de cinco, ainda mais Que barris são esses, hein? Bom, esse cara eu acho que ele não vai ver Ele tá bem paradão ali, na verdade Vamos ver com a faquinha mesmo Pronto Põe-se na faquinha Deixa eu tirar a visão aqui que eu esqueço Saquear Não quer demais E aqui tem uma entrada Já tá marcando ali pra mim No mapa dos agora Ai, tem alguém aqui Quem que tá me vendo? E eu não tô enxergando o cara Mas ele tá me enxergando Ah, tá São esses barris pendurados Ah, tinha um cara ali embaixo Era ele, eu acho Vamos marcar a galera por enquanto Tem dois aqui na minha frente Tem um ali Outro aqui Ele tá embaixo, gente Pra eu posso atirar ali É aqui ou lá em cima? Acho que aqui ficou vermelho, né? Tipo, ele não tava embaixo Perdi a oportunidade de matar o cara com o barril E tipo, ele não tá nem aí, né? Isso é muito engraçado Na verdade, eu acho que isso é muito mal feito Mas, continuando, né? Ele vai ficar parado ali Vou ter que vir pra cá Não deu certo Eu não esperei o cara ficar embaixo do barril Bom Ai, eu esqueci de tirar essa visão Deixa eu marcar esse cara primeiro Aí depois eu tiro a visão Beleza? Tá lá, tio Tô gastando todas as minhas faquinhas Queria matar vocês de uma maneira diferente Será que aquele cara vai me ver daqui Se eu avançar? Tomara que não Ele não tava nem aí pro barril que caiu Pronto Se eu vou te saquear Você faz o favor de me dar uma faquinha Se eu precisando Deu nada Pra cá Deixa eu ver Acho que não tem mais nada Agora o esquema é que ele te... Eita, tem uma entrada aqui Eu preciso vir por aqui? Será que é mais fácil pra mim? Não sei, vamos lá Ó, ponto Ponto de entrada Ponto de entrada Tem dois carinhas aqui na frente Nossa Tem barril ali não? Ah, não tem Poxa, eu podia ter Eu deveria ter soviado aquela hora E... Ai, não, 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 não Me viu Me viu, me viu, me viu Pesado Quebra a defesa, quebra a defesa Esse bagulho de quebra a defesa Eu achei mó legal Finalizar aqui Rapaz Da hora, hein Pronto Temos entrar pelo menos Uma maneira não muito Boa, digamos assim, né Certa Marca logo esse cara Nossa, que demora pra marcar, gente Agora eu tenho que falar Falar com alguém que tá lá em cima Porém, antes Peguei esse tio aqui Tem mais, cara Tem lá em cima Só que eu não tô enxergando ele Aqui tá de boa Tem que tá de boa Vamos ter que subir Eu queria ter saqueado aquele cara Mas eu fiquei com medo Tem três caras Lá pra cima Tem aqui embaixo pra ir também Vamos ver o que tem aqui Talvez fosse uma outra entrada, né É Eu acho que era uma outra entrada Bom Vou voltar Vamos tentar subir aquela Eu matei um cara com barril Que eu nem percebi, gente Sério mesmo Vamos subir aqui a escada Eu acho que pelas paredes não dá, não Vão me ver, eu acho Porque Eu não faço a mínima ideia De onde eles estão Acho que deu Uh Pensei que eu ia ser vista novamente Ó, um tá ali O outro Não tem ninguém aqui Vamos passar E tá faltando dois, né Porque tinham três, eu acho Vamos pro lado de lá Pra poder pegar ele Pelas costas Tem cara aqui? Tem alguém aqui? Não, não Não, né Beleza Então vamos Vamos pra cá Aí achei engraçado que Tipo Igual os caras me viram lá na entrada Lá embaixo Mas Não chamou a galera, né Tipo Não veio muita gente pra cima Geralmente vem, né Os que estão em volta Tudo já vem correndo Mas Não veio Acho que ficou meio de boa, né Ah, tem uma escada ali Pra eu subir Beleza Falar, falar Gente, não é aqui não Ou será que é? Tô aqui no telhado Mas é lá pra baixo mesmo Vamos descer aqui E procurar Esse tal de falar Será que tem mais inimigos? Ai, caraca Tem um monte ali Um monte não Mas tem dois Nossa É 20 anos pra marcar o cara, hein Deixa eu assoviar aqui Será que adianta Ficar escondido aqui? Ah, nem ligaram pro meu assovio Agora eu viro Podia vir um só Mas a gente vai vir uns dois Não tem barril aqui, né Vem, tio Não vai vir, não? Pode vir É, acho que eles não vão vir, não Cara Ó, tem uma porta aqui Gente, os caras não estão nem aí Ele tá preso Ah, ele tá preso Ah, ele tá preso Ah, agradeço do fundo do coração Eu estava prestes a falar quando Você sabe bem Você me salvou Onde é o laboratório escondido? Me desamarre e poderemos conversar, madame Estou com pouco tempo Me fale agora É subterrâneo Precisa de uma chave Um dos guardas pegou a minha Obrigada É, não vai me desamarrar? Você se meteu nessa Sei que consegue sair sozinho Não se preocupe, madame Ainda posso lembrar alguns truques do meu tempo Charmoso E é, o tiozinho sumiu ali mesmo Fez uns truques doideiros ali dele Mas galera, eu vou estar aproveitando Para finalizar esse vídeo por aqui Eu acho que deu um tempinho bom Não quero que os vídeos fiquem muito longos Como ficou o primeiro E a gente deixa para continuar aí No próximo vídeo então, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado da gameplay E se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar um like Para mim, compartilhar E comentar o que vocês acharam aqui abaixo Beleza? Muito obrigada por assistir E até mais